consegui. Comprou dois agora nessa época que tá... Sim. É? Que carro tu comprou? Eu comprei um Golf e um Celta. Ah tá, o Golf que tu me falou que tava tava buscando aquele mesmo, é isso? Isso, aquele mesmo. Ah tá, legal. No primeiro momento eu não ia ficar com ele, tinha bastante coisa pra fazer, mas aí acabei, como é que eu vou dizer, a minha proposta o rapaz aceitou, então eu comprei o carro sabendo tudo que eu tinha que fazer, né? Ficou viável. E aí agora esse Golf tá, tu tá fazendo o que precisa fazer nele, é isso? Sim, tô fazendo arrumando ele. E já anunciou ele não ainda, não? Não, ainda não, acho que vai mais uma semana, uma semana e pouquinho pra ele tá pronto. Ah tá, conseguiu comprar bem ele, é? Sim, paguei um preço bom. Ah, excelente. Ele tinha, ele tinha algumas coisas pra fazer, algumas pinturas pra fazer, mais algumas coisas pra trocar as peças, né? Eu vou te dizer sim que eu peguei ele com uns oito quilos de margem, mais ou menos. Oh, que interessante. É. Que interessante. E o outro? É, vamos... Sim. Vou gastar em torno de uns três mil, quatro pra ajeitar ele. Ah tá. Ah tá. Essa margem que tu falou de oito mil, agora ela vai ser reduzida pelo que você vai fazer pra ajeitar ele. Se tu gastar três, tu vai lucrar cinco, é isso? É essa margem? Isso aí. Ah tá. Ah, legal, legal, show. E qual é o outro, qual é o outro carro que tu falou agora? É um Celta completo, peguei um completo, né? Que tá difícil achar Celta completo, mas isso aí consegui achar, né? Ah, legal. Que ano tu conseguiu, Renan? Oi? Que ano é o Celta, Renan? Ele é 2006. Ah, legal, legal. É um carro pra vender que faixa de valor esse aí? Olha, pra faixa de valor vender até uns 15, por aí, 15 e meio, nessa faixa de venda dele. E quanto tu pagou? Pode falar pra nós, não? Sim, posso. Eu paguei 11 pila nele. 11 pila. Ó, legal. É. Num Celta completo, raro, porque Celta é raro, né? Então, nesses valores é bom de vender. Show de bola. Tu vai fazer muita coisa nele ou não? Não, isso aí é pouca coisa. Isso aí eu tenho que, eu tenho que pintar uma peça nele e dar mais uma revisada na mecânica e só. Também. Não tem muita coisa. Isso aí é, eu acho que uma semana ele tá pronto. Ah, legal, legal. Bom, só pra falar pro pessoal que eu tô aqui com o Renan, que é aluno do V2X, acelerador de vendas automotivas, e eu convidei o Renan pra mostrar um exemplo, um caso de venda de carro, de compra e venda e de aquele banho de loja, recuperação de pintura. Então, comprou o carro feio, transformou ele, tirou o antigo, sempre repito isso, mas é importante, tirou o antigo proprietário dentro dele, deixou liberado pra entrar, pra vender, pra deixar o outro, outro proprietário feliz com o carro. Então, eu só queria... Tudo bem, Renan? Tudo bem contigo? Tudo bem, Roberto. Tudo bem. Eu queria passar, então, pra você, que tá aí do outro lado, tá? um exemplo que aconteceu, de fato, com o Renan, tá? E pode ser que você trabalhe com esse tipo de carro, com esse nicho de carro, ou não, ou mais novos, ou mais velhos, mas é um exemplo bem interessante pra você entender como é que funciona, de fato, lá na prática, a compra e a venda de carro, de carro. Então, o Renan, eu convidei ele, eu estou posto a parada de abrir todos os números aqui, mostrar o carro antes, mostrar depois. Então, Renan, nós vamos falar sobre um Gol, Gol Power, é isso? Isso mesmo, Gol Power. Ah, certo. Um Gol Power prata. Que ano é esse Gol? Esse Gol é... É, continua sendo do novo proprietário, né? Isso, é. Ele é 2005. É o último G3. Completo, né, Renan? Isso, completo. Tudo. Tá. Eu vou começar de trás pra frente. Por quanto você vendeu esse carro? Eu vendi ele por R$16.300. R$16.300. Aí você me comentou que você deixou de vender pra uma outra pessoa e você tinha feito até uma proposta pra ele, até de um valor menor, não é isso? Isso. Me lembro, B. Ah, tá. Isso. Eu tinha feito pra ele, ele me falou que ele tinha 15 só, aí depois eu disse pra ele, olha, se tu me conseguir 15,5 eu te dei no carro. E ele me conseguiu os 15,5 e aí ele foi pra... A gente foi pra... Vou mostrar aqui a tela enquanto você tá falando. Esse é o carro. Exatamente, né? Esse é o carro. Uhum. Então, eu ofereci... Eu ia fazer por 15,5 pra ele, né? Certo. Bom, levou no mecânico dele, testou o carro, o carro não tinha nada, o mecânico disse que tava excelente o carro, né? Uhum. Mas, que nem eu comentei, Roberto, a questão do IPVA, que nós tava virando o ano, eu disse pra ele que tinha que pagar o IPVA do carro, né? Uhum. E o rapaz não quis, não quis me pagar o IPVA. Então, eu resolvi não vender mais, porque eu teria que pagar o IPVA pra poder transferir o carro, né? Certo. Então, eu não quis vender pelos 15,5 e eu ia perder mais 300 e poucos contos do IPVA. Na verdade, ele ia me sair o carro por 15. Eu disse, não. Por 15 eu não tenho. Um carro desse jeito eu não baixa por 15. Uhum. Aí ele fez uma proposta pra ti. Você já tinha feito a proposta pra ele por 15,5, aceitado o 15,5 e ainda ele quis baixar mais o valor do IPVA. Isso. Isso mesmo. E aí eu resolvi, então, não vender mais pra ele, esperar um novo proprietário, um novo interessado. Nesse meio tempo, nesse meio tempo, nós conversamos, né? Isso. Nós conversamos. É. E aí, disse, ah, o que que vamos fazer? Tu comentou, tu até comentou comigo via WhatsApp. Aí a gente comentou, conversou. Cara, é um momento que são raros esses carros, né? E a venda tá muito boa. E aí tu chegou no teu limite. Chegou no teu limite, cara, parte pra outra. Ah, mas se acontecer de não vender depois, paciência. E é assim que funciona o negócio. É. É uma coisa que acontece, né? Pode ser que a gente arrisque não vender por aquele preço e depois não consiga vender mais, né? Por aquele outro valor ou vem mais, né? Aham. Volta em volta. Exatamente. Então, aqui você tá vendo o carro por dentro, né? Já as fotos dos anúncios, né? Isso, isso. Ele tava pronto. Exatamente. Eu gostei do local onde você foi bater as fotos desse carro, né? Tu escolheu esse local ou foi por acaso aí? Não, eu já tenho esse local como eu tirar foto. Eu sempre gostei desse local aí, de tirar foto. Então, todos os carros que eu anuncio, eu vou nesse local aí. Muito bom. Muito bom. É. É um lugar bem bonito. Dá um aspecto do carro já sendo utilizado, né? Isso, isso mesmo. Exatamente. Então, tá inserido numa paisagem legal também, ó. Então, esse é o Go Power. Que ano mesmo? 2005. 2005 completo. Completo. Tá. E aí nós tínhamos conversando. Daí você não aceitou os... Isso, não aceitei, né? E aí você me deu uma opinião de... Não, então espera pra uma outra pessoa interessada ver se consegue vender por mais, né? Por mais, né? Então, eu esperei mais um quê? Um dois, três dias a mais e apareceu um rapaz que ficou com o carro mesmo e pagou o valor que eu queria no carro. Que foi quanto? Foi R$16,300. R$16,300. Excelente. É. Como é que essa pessoa saiu? Como é que você fez o negócio com essa pessoa? E qual é o resultado? O que que tu sentiu desse negócio aí? Eu senti que às vezes a gente pode esperar um pouco mais pra vender um carro, né? Não ir no primeiro oferta, né? Eu senti assim que dá pra esperar. Ainda mais se tu tem um carro desse nível, que eu tinha um carro muito bom, né? Que eu saberia que não... que teria vários interessados. Então, eu aprendi que tu pode esperar um pouco mais. E aí, no caso, apareceu esse outro rapaz interessado, né? Que gostou muito do carro, ficou muito feliz com o carro, né? Até ele me disse que a meta dele era gastar só R$15,00 num gol assim. E ele me acabou pagando mais, porque ele ficou muito interessado por que que eu tava pedindo R$16,00 e pouco no carro. Que ele disse que ficou muito curioso em saber por que que esse carro tava valendo a mais, assim, um pouco a mais de mercado. Mais da cotação do que os outros que estavam no mercado, é isso? Isso, isso mesmo. Então, eu disse pra ele, e aí nós conversamos, eu e ele conversamos pelo celular, né? Eu mandei um vídeo do carro, e tudo que eu falei pra ele do carro, ele conferiu pessoalmente e me disse, não, realmente, o que tu me disse que o carro era muito bom, é excelente, não tenho o que falar do carro, né? Então, eu acabei vendendo pra ele, pra esse valor, e ele disse, olha, não me importei de pagar um pouco mais, eu sei que tô pegando um carro muito bom, né? Perfeito, perfeito. O que me chamou atenção, eu acompanhei você, Renan, pelo WhatsApp, né? Quando eu tava fazendo essa negociação, e o que me chamou atenção foi que esse teu cliente falou pra você, eu vi mais de 20 anúncios de carro, e comprei o teu. Por que que ele comprou o teu? Por que que ele veio ver o teu? Por que que ele confiou em você? Me fala isso aí, que é muito importante, eu achei muito interessante isso. Sim, sim. É, o que que ele me disse? Ele disse, olha, eu já tinha até desistido de comprar um Gol desses aí, que eu já tinha olhado um monte por aí, né? E ele disse assim, algumas pessoas até foram meio grosso comigo, que eu pedia vídeo do carro, porque ele mora longe, né? Ele disse, eu pedia vídeo do carro, as pessoas não me mandavam os vídeos, falavam grosso comigo. Ele disse assim, desde o primeiro momento que tu me atendeu, tu foi sempre bem atencioso, me mandou vídeo, falava comigo sempre que eu precisava de alguma dúvida. Eu acho que eu fiz a minha parte, que eu sou assim, eu falo mesmo com as pessoas, eu tô ali pra vender o carro, acho que a gente tem que ser assim, né? Tem que atender a pessoa interessada, mesmo que não seja uma venda, não se concretize uma venda, eu acho que tem que atender a pessoa bem, né? E eu mandava o vídeo pra ele, e ele disse que pelo preço e pelo vídeo que ele viu do carro, ele disse, não, esse carro eu vou ter que ver, não tem como. E ele fez 500 quilômetros, se eu não me engano, pra vir ver o carro, né? E aí ele veio ver o carro, e olha, o cara, tu via no rosto dele assim, a expressão dele se dizer, nossa, que carro, sabe? E eu fiquei muito feliz de poder passar isso pra ele, passando um carro assim desse nível pra ele, né? Perfeito, perfeito. Então, esse negócio é interessante porque, Renan, você prova ali que não é o preço do carro, é o valor, é o valor que tu dá pro carro e pra pessoa. Cara, isso é, isso não tem, nada vem com isso, não tem como ser diferente. E o valor é simples, você agregar valor nele. Eu vou mostrar depois, o antes do carro, né? Agora você tá vendo o carro pronto, bonito, lindo carro, bem apresentado, fotos bem feitas. Eu notei, Renan, que você fez com capricho, com vontade, com amor ao que tu tá fazendo. Isso me chama muito a atenção. E eu faço questão de trazer aqui pra outras, pra outros revendedores, pra outras pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, pra que vê que o negócio é simples, mas tem que fazer o que precisa ser feito. É, precisa fazer. Não adianta a gente, às vezes, pensar assim, ah, eu acho que aquilo ali não, a pessoa não vai ver, aquilo ali a pessoa não vai ver no carro, não dá nada. Não, acho que dá, sim. Um pequeno detalhe faz a diferença, né? É, é os pequenos detalhes que tu deixa, ah, o carro é excelente, sabe? É uma pecinha de plástico, é uma coisinha que falta, sabe? Tu vai ajeitando o carro e vai tomando forma, né? É, pela conversa que eu tava tendo contigo no WhatsApp, eu vi que você tava preparando e prepara teus carros, tá? Tu já tem mais dois pra venda, então você tem um trabalho regular, e você faz isso em paralelo, né? Então, você prepara os carros como se fosse pra você. Se tu tivesse esse carro, você gostaria que aquela porta estivesse de que jeito? É assim que tu prepara os carros, né? Que aquele que é o corpo, aquele interno, com aqueles, os pneus, que é o motor, é desse jeito que você prepara os carros, né? É, isso mesmo. É assim, Roberto, eu penso assim, eu sempre pensei que eu sempre fui meio chato pra carro mesmo, né? Desde adolescente, quando comecei e tenho meu primeiro carrinho ali, mas eu acho assim, ó, pra mim vender um carro, primeiro ele tem que, eu tenho que eu aprovar o carro que eu tô vendendo, entende? Eu penso assim, eu compraria o carro que eu tô vendendo? Entende? Então, eu penso assim, e se eu compraria o carro que eu tô vendendo, então o carro tá bom pra venda, porque eu sou muito detalhista, derramo muito detalhe mesmo, né? Então, assim, eu arrumo tudo que eu preciso, às vezes eu gasto um pouco mais do que o pessoal, né? Os outros, o pessoal que trabalha com vendas não arrumariam tanta coisa, mas eu gasto um pouco mais no carro, mas eu deixo ele 100%. Pra aquela pessoa que estiver olhando, ela não vai ter o que argumentar do carro. Ah, tem isso que tá ruim? Não, não tem. Entende? Não tem o que dizer do carro. O cara só vai dizer, ah, o carro é excelente. Mecânico olhar, não vai dizer, ah, tem um vazamento, tem uma peça, não, não tem nada pra fazer no carro. E veja que interessante, desculpa até ter cortado, mas veja que interessante, isso que tu tá falando, cara, é o ponto. Você gasta um pouco mais, mas você vendeu um pouco mais caro do que os outros. Então, você ganhou mais. E não só isso, você vendeu, chamou a atenção do teu cliente, esse que comprou esse carro, porque ele tava num preço mais elevado do que os outros. Isso, isso. Então, isso que é interessante. Ah, mas aí não basta ir. Tu vê que tudo fecha, né? Tu tem o modus operandi, o jeito que você trata o negócio, né? E você é o conjunto da obra. E veja que importante o que você também me falou no WhatsApp. Eu achei interessante, você me disse, que esse cliente me pediu o vídeo do motor funcionando. certo, isso mesmo. O vídeo... E como ele morava... Desculpa, eu te interrompei. Pode falar. Como ele morava longe, ele disse assim que ele queria ouvir um vídeo que dê mais ou menos do motor funcionando, porque ele já tinha uma noção como é que tava o motor, né? Aí eu disse pra ele, não tem nenhum problema, eu posso fazer. Naquele mesmo dia, eu cheguei em casa, já liguei o carro ali num local, tirei ele da garagem pra mostrar pra ele o vídeo, né? Um local mais claro. E mandei o vídeo pra ele. Né? Então... E ele ficou muito feliz. Ele disse assim, ah, nem sabe quantos vídeos que eu já pedi de motor, os caras nem me respondem. Sabe? De outros anúncios, né? Isso que eu não penso também. Isso. Ele já tinha tentado com os outros revendimentos. Já, já. E simplesmente ele queria ver, porque ele tava saindo numa distância, e é normal a gente se colocar no lugar desse cliente. Olha, ele quer ver? Chega lá, o motor tá esculhambado, né? Então, é natural, cara, querer saber, ouvir o motor. E você simplesmente fez um videozinho mostrando, um vídeo, mas um videozinho simples, rápido, de um minuto, mostrando o funcionamento do motor. Simples, né? É isso aí. Simples, bem simples. Passou pelo WhatsApp esse vídeo, e ok? Sim. Passei pelo WhatsApp, aí mandei pra ele, eu disse pra ele, ó, se tu quiser que eu faça um outro vídeo, algum detalhe do carro, pode ficar disponível, à total disposição que eu tô aí pra te atender, eu disse pra ele. Né? E aí ele disse, não, tá ótimo. Ele falou assim, pelo que eu vi, não tem mais o que eu falar, eu tenho que ver o carro, ele falou pra mim, né? Não tem mais o que ver de vídeo, eu tenho que ver o carro mesmo. Excelente, excelente. E na saída do negócio, também, Michel, nós conversamos e você me falou, o que ele te falou na saída, quando ele completou o negócio contigo, o que ele falou de você? Olha, Roberto, eu fiquei muito... Importante, parece que não, mas é importante. Claro, não, com certeza. eu vou dizer assim, eu fiquei muito feliz que ele me elogiou bastante, sabe? Ele disse pra mim que eu era uma pessoa de palavra, que tudo que eu tinha falado pra ele no WhatsApp ou vídeo, ele viu pessoalmente que o carro era isso mesmo, que tudo que eu falei pra ele era mesmo, o carro era excelente, não tinha o que falar do carro, né? Ele gostou muito do carro, o carro era muito bonito, né? E eu, como pessoa, ele falou assim, que, olha, ele me dava o maior apoio, né? Porque pra eu ser um grande revendedor de carro, porque as pessoas já tem que ser assim, tem que atender os clientes assim, né? Então, ele também gostou da forma que eu atendi ele, né? Que foi diferenciado, ele gostou e... Ah, o cara ficou muito feliz e eu também fiquei feliz em ouvir tudo que ele me falou, né? Foi muito gratificante. Ali a gente começa a entender, né? um outro nível de negociação, né? Um nível onde o resultado, o dinheiro, o lucro não tá em primeiro lugar. E isso... Pode falar. Desculpa te cortar. Ele até me falou que o que depender dele, ele vai me indicar pra quem precisar, né? Porque ele me falou assim que já quando ele chegou na cidade de Iguilá, já teve três, quatro pessoas que, nossa, onde é que tu arrumou esse carro, né? E ele falou, olha, arrumei do rapaz lá em Caxias, lá, assim, desde assim. A hora que vocês quiserem comprar um carro, o cara tem esse carro bom. É isso aí mesmo, né? Então, eu gostei disso aí, sabe? Ele disse, ó, que depender de mim, eu vou te indicar sempre. Vou comprar um novo carro contigo porque, cara, teus carros não tem, não tem o que dizer. É o exemplo desse gol, né? Eu trouxe pra você falar isso aqui pros alunos e pros interessados em entrar no negócio de revenda de automóveis, que aquilo que você viu e que tá ali no curso V2X, acelerador de vendas automotivas, onde que, cara, ser verdadeiro, se tirar aquela estigma de picareta do mercado, que o revendedor tem, né? Que é exatamente querer tirar vantagem em tudo e pensar somente no lucro. Quando você não pensa no lucro e pensa em atender o cliente do jeito que você atendeu, Renan, o lucro vem como resultado, vem como consequência. E aí que vem, de fato, o lucro, aí que se ganha dinheiro. Então, eu digo pro cara, você não precisa ser, ter essa forma, sair da vala comum, da picaretagem e entrar nesse outro ambiente porque tu é bonzinho. Não por isso, então. Tá ok. Vamos combinar que não seja por isso. Pense no lucro, então. No lucro, dá muito mais resultado. Esse cara vai te indicar, ele vai falar sempre de você, né? Então, cara, é a tua marca que tá sendo polida ali em cada cliente, em cada atendimento que tu faz. Então, dá lucro. Vale a pena. É isso que eu falo. Eu falo muito desse lado de lucro porque é o que pega primeiro. O que as pessoas enxergam primeiro não adianta no ser humano. Me coloco junto. Não é nada de pejorativo nisso. A gente pensa primeiro no lucro. Mas aí a gente dá um salto um pouquinho maior, vê o outro nível do negócio que deixa as pessoas satisfeitas. A gente fica satisfeito. Como é que tu saiu? Como é que foi o teu dia depois de uma negociação dessa? Ah, cara, eu fiquei muito feliz, né? O cara fica até mais animado em continuar trabalhando assim, sabe? Tu vê que tu tá no caminho certo, né? Às vezes tu fica com um pouco de dúvida. Ah, mas eu vou ter que arrumar tudo isso num carro. Vou ter que ajeitar isso. Mas lá no final, é gratificante, compensa o teu esforço, sabe? De tu ajeitar isso, ajeitar aquilo, correr atrás de uma peça, sabe? Lá na frente tu vê que vale a pena. Vale muito a pena. Eu tô insistindo nisso porque é o que pega no nosso negócio. É isso. É o principal do nosso negócio. E agora eu quero mostrar, pra você que tá aí do outro lado, eu quero mostrar como estava esse carro. Como é que o Renan viu valor nesse carro naquele estado. E é isso que é ser revendedor. Tu enxergar valor no carro, ver o jeito que ele estava, ou como você pode deixar ele, transformar ele e deixar ele em condições, né? No melhor estado dentro do ano dele. No melhor estado de carro dentro do ano dele. No melhor estado possível, tá? Então, é isso. Então, como é que esse carro estava? E muitas pessoas, principalmente você que não tá ainda no mercado de carros, tá, pensa, acha que ah, o Renan pintou ah, mas tu pintou o capô, ah, mas tu pintou a lateral. Claro, tu fez uma repintura porque o carro não é novo, né? Mesmo carro novo, às vezes tem repintura. Então, você precisa dar a manutenção necessária nesse carro. É como uma casa, né? Então, a casa, depois de um tempo, você tem que dar repintura. Então, não tem nada de errado em trocar as peças que estão desgastadas. Não tem nada de errado em repintar esse carro quando é necessário. Não tem... Quer dizer, tem tudo de... É isso que tem que fazer. Mas, às vezes, as pessoas pensam diferente. E eu vou mostrar aqui como tava esse carro. Veja só. Então, nós vimos aqui como é que ele tava. Olha aqui. Olha só. Olha os forros de portas, né? Começa... Então, tu entra num carro desse, olha o forro de porta aqui, se tu é revendedor, como o Renan é, e você vai olhar, imaginar esse carro depois de feito. É. E pagar por ele, como eu coloco no curso, né? Tu comprou lá do particular, tu pagou por ele pelo... Não só... Ah, eu vou ter que fazer essa porta aqui, vou gastar... 150 reais. 100 reais, sei lá. Tá? Mas vamos botar um valor aqui. 100 reais. Vou gastar 100 reais pra fazer esse forro aqui, que não foi isso. Mas tudo bem. Aí você não desconta do valor os 100 reais, da avaliação que você tá fazendo, os 100 reais. Não. Tu desconta o aspecto que tá tirado ali. O teu conhecimento, né? A dedicação, buscar um profissional que faça isso, né? Fazer o quê? O antigo proprietário não teve paciência, não teve... Não quis investir dinheiro pra fazer essa lateral aí. Então, ele vendeu com essa lateral por fazer e por isso não é só o valor da lateral. É todo o processo de fazer essa lateral que tem que ser descontada na avaliação. E ali que tu vai buscar o lucro, né? É. Então, vamos... É, deixa eu aqui falar. Pode falar. Enquanto eu acho aqui, eu passo na outra foto. Os forros de porta estavam todos assim, viu? Não era só em cima. Eu mandei uma foto pra ti assim, mas era... Todos os quatro estavam desse jeito, né? E eu arrumei todos os forros de porta dele, né? Deixei tudo novo ali, né? Foi pintado ele essas partes aí, tudo. Olha a lateral dele, então. Foi pintado, tu tirou, né? Fez uma... Olha como estava antes esse carro, né? É, estava bem feio. Eu vou te dizer assim, Roberto. Teu... Ó, os bancos rasgados, né? Também foi trocado tudo, ó. Ali a capa dos bancos. Tinha, ó... Um afundamento aqui na porta, Renan? Isso, tinha uma batida aí. Uhum. Teve que trocar essa porta aí. Teve que trocar essa porta. Olha o capô. Como é que estava? É. Ele estava o capô e o teto, assim. Uhum. Perfeito. Olha só. Tá. Renan, quanto você pagou no carro? E quanto você gastou para fazer ele... Certo. Vamos lá. Vamos para os números. assim, eu levei duas semanas para negociar esse carro aí. Tá. Porque de primeiro momento eu... Eu fiquei meio assim porque tinha bastante coisa para fazer também. Né? E era um pouco longe para buscar o carro. Né? Então, eu avaliei mais ou menos o que eu podia pagar e aí fui. Né? Eu paguei 10 mil esse carro. 10 mil. 10 mil. Para mim, deixar ele em dia tudo, como ele ficou por último, eu gastei mais uns 3 mil nele. 3 mil para fazer o que tem que fazer. É. 3 mil eu gastei nele para ajeitar os corros de porta, os bancos, a lateral. Foi pintado bastante coisa nele. Né? Feito revisão na mecânica, tudo. Eu gastei uns 3 mil, bota uns 3 e... Máximo 3 e 200, por aí, por aí. Tá. Aham. Então, olha como ele ficou, como ele estava, como ele ficou, né? Então, só tem que agregar valor no carro, né? Só tem que agregar valor. E sabendo que você, você negocia, vai atrás, procura fazer, bem feito, mas um valor sempre bem negociado, essa reforma do carro, né? Sim, com certeza. Tem que pegar com preço, né? Se você sabe que tem bastante coisa para fazer, tem que pegar com preço, né? Senão... É. Por exemplo, esse banco aqui, o que que tu fez nele? Só um exemplo aqui para o pessoal entender. O que que tu fez no banco? Esse banco aí, eu levei para o estofador, ele trocou essas peças que estavam ali rasgadas, ele trocou, né? E os assentos, que estavam meio assim, de tanto tu sentar nele, ele fica meio... Punido, meio desgastado, aqui, estou vendo aqui, né? Os assentos, sabe? As esponjas começam a ficar muito mole, né? O rapaz também preencheu as esponjas, deixou elas bem firmes, bem durinhas as esponjas, sabe? Num banco novo, assim, sabe? Então, ele fez isso aí para mim também. Achei todos os dois bancos assim. É, tu senta num carro bem usado, bem... Andou bastante, então as esponjas estão ali amassadas, tem ali o afundado, o assento, as costas também, daquele aspecto ruim no carro, né? Então, trocando a espuma, trocando a esponja ali, já mudou por completo, né? O carro, né? Sim, sim. Certeza. Dá um outro aspecto no carro, né? Exatamente. E... Tá, você pagou 10 mil, então você... 10 mil reais, tá? Gastou três, certo? 13,200, vamos colocar aqui, então. Então, te custou esse carro 13 mil e 200 reais, tá? Isso. E você... E você... vendeu ele por 16,500, né? É, deu 16,300. Ah, tá. 16,300. Então, você lucrou 3.100 no carro. Teve um lucro de 3.100. É. Interessante. Eu vou te dizer que entre eu comprar o carro e eu vender, volta que deu um mês e meio, porque pra mim fazer essas reformas, aí eu demorei um pouco em cima, né? Demorou mais ou menos uns 20 dias pra ele ficar pronto, né? E depois do anúncio, ali que eu anunciei, ele anunciei bem na época do Natal, ali primeiro do ano, demorou um pouco o pessoal começar a me procurar, porque tava todo mundo viajando, mas eu vendi o carro em 15 dias, ali dentro do Natal, entre o primeiro dia do anúncio e eu vendi e vendi ele em 15 dias. Ah, tu vendeu ele em 15 dias depois de pronto, certo? Isso, depois de pronto. Aham, muito bom. Eu levei mais uns 20 pra deixar ele pronto. Uns 20 pra deixar ele prontinho. Então, esse é o tempo até, né? Se você tivesse comprado ele prontinho, ok, também é uma melhor opção, na verdade, que dá menos trabalho, ok? E também menos tempo de revenda. Tu teria vendido ele em 15 dias, né? Sim, certo. Então, esses 3 mil em cima de 16, isso vai dar 20, não sei fazer essa conta rápido, mas 20 e poucos por cento de resultado em cima do teu investimento. Ou mais, 25%, acho que dá mais ou menos o resultado em cima do investimento que você fez. Que você investiu 10 mil, depois mais 3 mil e... 3 mil e 200 reais. Esses 3 mil e 200 reais tu teve que investir e já pagar à vista? Ou você poder pagar depois que você vendeu o carro? Porque isso... Não, isso aí eu já paguei quando eu já estava arrumando o carro, eu já paguei, né? Eu não paguei depois de vender o carro. Não, eu já acertei todas as continhas dos serviços ali antes, né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Interessante, Renan. Então, é só para ver como é possível, né? Ter um resultado e só nos fala aí como é que é teu dia a dia, então? Como é que tu trabalha com o carro? Como é que você faz em paralelo, como você já disse, mas só para um apanhado bem rápido para o pessoal saber como é possível também fazer em paralelo e ter uma renda extra revendendo carros, né? E plantando, porque é teu objetivo, né? Tu já me disse isso, plantando para se tornar um revendedor exclusivo, só como revendedor, ter a tua loja, né? Então, você está plantando essa semente aí. Como é que funciona o teu dia a dia? Bom, o meu dia a dia, eu trabalho numa empresa, né? De retificadora de motores, né? Aqui em Caxias. Eu trabalho durante o dia e à noite, né? Uma vez, eu trabalhava com um colega meu, a gente fazia reparos em carros, né? Em pintura, a gente fazia de tudo que parecesse, nós fazia, tanto mecânica como reparo. Aí, depois que eu fiz o curso em V2X, eu resolvi parar de trabalhar de noite com o meu colega e eu focar só em vender carro, né? Porque é o meu objetivo é esse, né? Então, o meu dia a dia é isso aí. Então, quando eu pego algum carro, algumas coisas eu até faço em casa, né? Algum reparinho, alguma coisa, mas a maioria das coisas que eu tenho que fazer o mais grosso, eu levo para ele fazer lá, porque ele continua tocando o negócio dele lá e eu faço, e aí ele faz lá. trabalho normal e aí em paralelo revende carro. Ok, Renan? Perfeito. Quero te agradecer de verdade por ter aberto aqui os números para as pessoas, isso é importante para ter noção para ver como é que funciona o mercado, fazer do jeito certo, né? É. A melhor maneira possível. Quer dizer, tem um jeito, o jeito, né? Que traz mais resultado, que traz um alicerce para o teu futuro aí. Então, é isso. Quero te agradecer muito e quero agradecer também a você que está do outro lado e que esteve aqui participando. Então, o negócio de carro é um negócio interessante, traz resultado, basta você ter a pegada e o capricho do Renan aí que o resultado vem por consequência. Eu que te agradeço, Roberto. Muito obrigado pela exposição também, né? Para a gente poder falar um pouco, isso é muito legal para a gente e, cara, o que eu posso dizer assim é que todo carro, às vezes, pode ter muita coisa para fazer. Tu olhar e dizer, ah, mas esse carro aí, acho que eu não ia querer ele para mim, para mim revender, né? Mas o carro tem potencial. Se tu olhar o carro, às vezes, assim, poder imaginar como é que ele vai ficar pronto, né? Tu, com certeza, vai valer a pena tu ajeitar aquele carro ali e deixar 100%, né? É muito legal isso aí. Eu gosto muito disso aí, sabe? Dessa parte, de poder ver o carro, assim, que ninguém acredita muito e daqui a pouco leva um baque, assim, sabe? Leva um choque. Nossa, mas eu não acredito que é aquele carro. É aquele carro. mas é isso aí. Então, essa transformação e essa dedicação e esse atendimento em todas as etapas do processo de revenda. Parabéns, Renan. Parabéns mesmo você está fazendo a negociação assim, de forma que, cara, aquilo que a gente comentava sempre, que o futuro nesse ramo, em qualquer outro ramo, porque a negociação é a mesma em qualquer ramo, né? Mas, seguramente, vai ser muito interessante e vai ter a trajetória essa que você está querendo ter nesse mercado de carros, com certeza. Perfeito? Certo. Forte abraço. Nos conversamos novamente. Estou no WhatsApp, como você sabe, para qualquer coisa, estou aqui. Forte abraço. Tá bom. Forte abraço. Tudo de bom, hein? Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.